Olá, estamos de volta com Horizonte Notícia Informa, para continuar te atualizando aí das notícias. Durante reunião ministerial exibida na manhã desta terça-feira na TV Pública, o ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, traçou um panorama sobre tentativas de fraude no auxílio emergencial de R$ 600 que o governo está destinando a pessoas em vulnerabilidade por causa da pandemia. Segundo ele, 86 mil donos de veículos, cujo valor de mercado ultrapassa os R$ 60 mil, pediram benefício. Na reunião, ele também afirmou que mais de 22 mil brasileiros que vivem no exterior pediram recurso, também conhecido como Corona Voucher. A Controladoria garante que barrou o repasse de dinheiro para todas estas pessoas. E o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou nesta segunda-feira que o Ministério da Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar a ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL e PCdoB. O ministro determinou que a Advocacia-Geral da União preste as informações que entender necessárias no prazo de 48 horas. Antes, o Ministério da Saúde divulgava os dados totais de pessoas infectadas, mortes e curvas de infecção por região, por exemplo. Na semana passada, o governo mudou a forma. Decidiu excluir os dados totais e divulgar somente os dados referentes às últimas 24 horas. A decisão do governo gerou críticas de entidades de diversos setores da sociedade no Brasil e também em outros países, além de diversos setores políticos e especialistas em áreas de saúde. Outras informações logo mais na nossa programação. Ana Flávia de Oliveira, para o Horizonte Notícias Informa.